Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, já deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho desse canal Nerd React Eu sou o Lintel, bora pra mais um vídeo, galera, episódio 206 de Boruto, bora lá, mais um react aqui de Boruto Deixa o like, compartilha, se inscreve, comente se você quer que eu continue trazendo toda semana, ou pelo menos nos momentos Eu não garanto que eu vou trazer toda semana, mas pelo menos nos arcos mais importantes, que nem agora como tá sendo Adaptação direta do mangá, como vocês podem ver aqui, ó, eu já acompanho, então mais ou menos eu sei o que vai acontecer e pá Bora lá então, mas é claro que no anime é mais emocionante ver Então me siga nas redes sociais, Tok Tok, Instagram, links na descrição, bora lá, Boruto, episódio 206 e solta a vinheta Voltando aí, só bora, que eu tô ansioso, esperei até agora de noite pra assistir, porque eu queria gravar pra vocês Play Cenas do último episódio? Cala que abriu um fucking portal interdimensional E aí já tá longe Tomando um leite com chocolate Nossa, mano É boro, não é? Boro, boro É o boro Cara, é cabuloso, hein Começou O novo time set Enquanto isso, os caras tá fazendo a barreira lá em volta Tá toando aqui, já conseguiu escapar Melhor vontade de segurança A cara de quem não pode fazer nada a respeito Como você, a coisa que expreia esse? Nossa, mano tá brãbana Tchau. Tá? Corro, cague neles. Será? Vai ter a luta do time 7, mano, contra o Boro, mano, que louco. Tchau. 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 Olha, tá mostrando aí, nossa Porque isso já não é um jutsu Olha, a Sakura já usando estratégia, já analisando todo o cenário em volta Com o Sharingan e pá, filha de quem ela é, né? Vai descobrir Hum-hum Tá com isso que é filho do Rochimara, né? Eu não lembro muito bem dos detalhes, será que ele aguenta mais por ser humano sintético? Nossa Oh, louco, filho Oh, louco, filha de quem ela é, né? Oh, louco, filha de quem ela é Tom, filho Sem despedregulha, hein? Você pensou os casais, o futuro do anime vai ser Sarda e Kawaki e Boruto e Mitsuki, ia pensar? Me lembrou, me lembrou outro anime Kaneki E aí 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 Ele só consegue absorver um jutsu de um elemento que for criado inteiramente de chakra Ou seja, o jutsu dragão de água Que o Kakashi copiou No Naruto clássico Que ele vai lá no rio E invoca um dragão de água de dentro da água Que lá ele não consegue absorver Eles entenderam, né? Agora se for um jutsu bomba de água Que sai diretamente da boca Criado por chakra Ele consegue absorver É mesmo, o corpo do Mitsuki é O corpo de um... Ele tá aqui na meio que anticorpo, sei lá O corpo do Mano, dá pra ver que a Sarda E o Mitsuki, mano É uma dupla genial, mano, cê é louco São filhos de dois ninjas estrategistas Pra caramba Orochimaru e Sasuke, né Faz sentido, porque são filhos de pupilo E mestre, né Sasuke já foi pupilo do Orochimaru Capitão, Sarda Toma Mas não é tão bom que eu tô virrou, caramba, caramba Põe a bandana, filho Enfim, põe a bandana no negócio pra ficar sério Tá, poxa Mano, verdadeiro protagonista do anime Assume o comando aí Ele já usou muito isso, hein É o que ele faz com geral, mano Essa parte não tem no mangá Porque é um arco filler Que foi adaptado só Não é filler É canônico, mas foi adaptado só pro anime Dele salvando as pessoas Dele infectando cidades e pá Pra depois ele mesmo ir lá e curar E ser dito como um salvador Tipo assim, um ser divino Que vai levar eles pra salvação Meio que uma lavagem cerebral Que ele faz através desse vírus Que ele implanta Isso já não tinha no mangá É tipo, foi um arco dele aí Com a religião que ele criou Totalmente novo Um vírus que pode levar as pessoas A salvação, mano Chufou, chufou, chufou Bateu de frente, fi Um vírus que pode levar as pessoas Um vírus que pode levar as pessoas Nossa, ela tá segurando as pontas ali, mano Cê é louco Olha, não é rápido, fi Não é rápido o quê? Vou pra cima Nossa Tá, pô Toma Nossa Mano Hum Hum Mano Hum Olha esse soco, fi Se liga nesse soco Eles ressoando o chakra juntos Só pra aumentar o poder, mano Tá, poxa, mano Quase uma dama rasengan Caramba, mano Primeira vitória não faz ser demais, hein Mano, olha Metade do corpo destruído, mano Cê é louco Rapaz, insano, mano Acabou o episódio, galera Então já cortei a cena Vocês não vão ver cenas finais Eu vou ver cenas do próximo episódio, né Como spoiler, mas vocês não vão ver Mas fazer o que? Agora espera até o episódio 207 Que é o próximo Semana que vem Que a Sarada vai imitar um pouco A gente sabe disso Quem assiste o mangá Quem lê o mangá Sabe mesmo que vai acontecer Mas eu tô muito querendo ver isso Mano Cê é louco Novo time 7 Veio com tudo, mano Cê é louco Cê é uma luta Brava E aí, espero que tenham gostado do vídeo Já deixa o like Compartilha Se inscreve Ativa o sininho E falou